Toda vez que eu vou gravar, tem alguma criança gritando aqui. E aí pessoal, aqui é Jesson Ribeiro e eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente você que está começando seu negócio, sua startup, deve ter se perguntado. Que isso é uma das grandes dificuldades ou pelo menos uma das grandes dúvidas de quem está começando um negócio, uma startup, é justamente em identificar para onde seguir, por onde começar. E muita gente se preocupa muito no produto, se preocupa muito no investimento, se preocupa muito na equipe, se preocupa muito com como direcionar os recursos que você tem ou a falta de recursos que você tem para começar o seu negócio. E bom, eu estava conversando com um empreendedor que ele acabou de abrir uma startup, uma empresa de hardware, ou seja, de eletrônica, de produtos que são de consumo voltado a físico. Não é tanto software, não é tanta ser soluções de plataforma online ou aplicativo, na verdade é uma solução física. E ele está muito preocupado com os investimentos que ele precisa fazer. Então cada pecinha que ele precisa são mil reais, duzentos e cinquenta dólares, coisa do tipo. E ele me perguntou, pô Jesson, nesse primeiro momento agora eu estou focando em direcionar meus custos para isso, meus investimentos para isso. E me preocupa muito porque eu não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. E eu estava conversando com ele e perguntei assim, cara, qual é o maior ativo da tua empresa? E ele ficou perguntando assim, não sei, talvez seja o desenvolvimento do hardware, talvez seja o produto que a gente vai comprar para poder produzir o produto maior e tal. E eu disse para ele, não, o maior ativo que você tem no seu negócio, na verdade, são dois. E os dois são uma coisa só. O maior ativo que qualquer empresa tem são as pessoas que estão dentro dessa empresa. A equipe de sócios, a equipe de funcionários, o time que faz com que essa empresa vá para frente. Então assim, se você tem pessoas talentosas, pessoas delicadas, pessoas comprometidas trabalhando no teu negócio e que você faz parte disso, as chances são que apesar das dificuldades financeiras, apesar das dificuldades de venda, apesar das dificuldades de desenvolvimento de produto, você vai superar isso aí porque você tem pessoas que estão, de fato, 100% imersas nesse processo de criação de negócios. Quando você tem uma equipe que não está comprometida, que não está focada, dificilmente você vai conseguir superar as barreiras que você vai enfrentar. Você vai dar de cara várias vezes empreendendo, ao longo da empresa sempre vão acontecer desafios. Você vai bater de cara numa parede, você vai ter que contornar, você vai ter que encontrar outros caminhos que não estavam no plano. Quando você faz o seu planejamento, quando você faz suas metas, vão surgir coisas ao longo do caminho que você não sabe como é que são e você vai ter que contornar. Diz que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, o maior ativo do teu negócio, da tua empresa, da tua startup, é a equipe. E o segundo ponto é você. Você como sócio fundador, você como dono da empresa, você e seus sócios, vocês fazem parte da equipe e vocês têm que investir em vocês. Vocês têm que investir em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, cursos, treinamentos, consultorias, para que você suba do ponto de vista de empresário ou empresária. Você tem que focar em você crescer. Sempre você tem que focar no aprendizado. Tudo é aprendizado. Lógico que você não vai deixar de construir o seu produto, você não vai deixar de vender a sua oferta, seja lá o que você tenha. Apenas para fazer curso, ir para palestra, você vai chegar no momento que você vai ter que parar de ir para evento e começar realmente a focar no seu negócio. Mas sempre você tem que estar focado em desenvolvimento pessoal seu e da sua equipe. Porque se você não faz isso, você deixa de aprender, você deixa de evoluir, você deixa de ter uma visão mais ampla. Que quando a gente lê um livro novo, quando a gente faz um curso novo, quando a gente vai para um evento, a gente absorve isso naturalmente. Então é muito importante que você sempre invista no maior ativo do seu negócio, que é a sua equipe e você. Então investir do ponto de vista de cursos, treinamentos, consultorias, palestras, investir na sua saúde física. Você tem que estar bem fisicamente para você conseguir desenvolver seu negócio. Se você estiver doente, no hospital ou em casa, acamado, você não vai conseguir desenvolver sua empresa. Se você não estiver focado na sua saúde, se você não estiver bem fisicamente, você não vai ter energia para trabalhar mais do que uma pessoa normalmente trabalha. Você não vai conseguir acordar mais cedo para trabalhar, você não vai conseguir ficar até mais tarde trabalhando, porque seu corpo fisicamente não suporta. Então você tem que estar investindo na sua saúde, no seu mental e no seu intelectual, espiritual também. Então é aquela coisa do equilíbrio corpo-mente-espírito. Sempre focando em você melhorar a sua performance, melhorar o seu aprendizado, o seu corpo, para que você consiga efetivamente tocar o seu negócio. Sem isso você vai se saturar, você vai enxergar uma estafa e você vai parar e quem vai sofrer com isso é a tua empresa, é a tua startup. Então foca nisso, foca em desenvolver você, desenvolver a sua equipe, aprendizado constante para que você consiga evoluir, atingir os objetivos, atingir as tuas metas e sempre estar desenvolvendo mais e mais a tua startup e criar um negócio de alto impacto, internacionalizar, se for o caso, e ganhar o Brasil, ganhar o mundo, como muita gente quer fazer e como eu espero que você também esteja querendo fazer. Bom, dia 3 a dia 9 de maio fica o convite aqui para você participar do Brasil Startup Summit, e que eu trouxe vários especialistas e eu queria atentar mais ainda para alguns especialistas que a gente trouxe, como por exemplo o Thiago, que ele é coach de alta performance. Então ele vai estar falando na palestra dele sobre como você pode elevar os seus resultados em menos tempo, como é que você pode se desenvolver para você ter mais performance em menos tempo, gastando menos energia física, como é que você pode melhorar isso. E também a Ariely Zuckerberg, que é a irmã do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, ela está palestrando comigo no Brasil Startup Summit, e você vai estar acompanhando isso, uma investidora do Vale do Silício, que é sócia em uma das maiores empresas de investimento do mundo que está participando do Brasil Startup Summit, junto com você que está inscrito. Se você não está inscrito, tem um link aqui embaixo no YouTube ou aqui em cima no Facebook. Se você está ouvindo pelo podcast do iTunes, na descrição do iTunes tem aqui o link para você se inscrever no Brasil Startup Summit. Bom, é isso aí, essa foi a dica de hoje, a sacada de hoje, de você investir no seu maior ativo, que é você mesmo. E conhecimento é um ativo, você aumentar o seu conhecimento, você participar de eventos feitos, como eu falei, como o Brasil Startup Summit, que você vai poder fazer o download do cérebro dessas pessoas para você colocar em prática no seu negócio. Então se inscreve, participa, se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, se inscreve no canal, se você não está inscrito no canal aqui do YouTube, e deixa um comentário. Eu sempre leio os comentários, na medida do possível eu respondo todos, e me respondem uma coisa assim, qual é o próximo passo que você vai dar? Responda aqui nos comentários, qual é o próximo passo que você vai dar para investir no maior ativo da tua startup, da tua empresa? Qual é esse passo? Eu quero saber, eu quero ver o que é que você que está me ouvindo aqui tem para me dizer. E se você está no iTunes, deixa um review, responda essa pergunta lá no review do iTunes, coloca lá as 5 estrelinhas, deixa um review que eu vou ler todos, e baseado no que vocês me falam, eu preparo os conteúdos dos próximos dias. Lembrando que esse é um comprometimento de 365 dias, são 365 vídeos no YouTube, são 365 episódios postados no podcast do iTunes, e é isso aí. Meu nome é Gerson Ribeiro, foi um prazer falar com você, eu te vejo no Brasil Startup Summit, vamos nessa.